E aí gente, meu nome é Lucas e já me avisou meu canal a mais um vídeo, eu estou aqui na minha cozinha Então, fiquem à vontade, vocês estão agora na minha cozinha Porque eu resolvi fazer um vídeo, que eu já fiz um vídeo assim E aparentemente vocês gostaram bastante e sempre ficam me pedindo pra fazer a parte 2, fazer de novo E depois de um tempinho, acho que já vai fazer um ano que eu fiz o primeiro Eu resolvi fazer mais uma vez, que no caso eu estarei fazendo uma comida aqui cozinhando Me arriscando na cozinha, tentando não botar fogo no meu apartamento E responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu perfil do Instagram Caso você não tenha visto, eu já fiz isso uma vez, que foi ensinando a fazer um brownie Que inclusive, todo mundo que fez meu brownie disse que amou e que deu certo, que é uma delícia Então assim, o brownie tá aprovado, vamos ver se a receita de hoje vai ser aprovada também Espero que sim Indiquei livro, respondi pergunta e fiz o brownie, e hoje eu estou aqui para fazer a mesma coisa Vou indicar alguns livros que vocês pediram, vou responder algumas perguntas também sobre outras coisas E vou fazer a receita aqui com vocês, espero que vocês gostem também Deixa logo o like no vídeo pra você não esquecer de deixar no final Se você chegou aqui por acaso, assiste até o fim Se você gostar, achar legal, se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Eu não sei nem o nome da receita de hoje Porque meio que foi o que eu inventei Então não tem nome Vai ser meu almoço no caso E é que eu trouxe um macarrão com várias coisas Parece um yakisoba, mas não é um yakisoba Lembrei agora que essa receita demora bastante pra fazer Dá muito trabalho Não quero mais fazer, desisti Tchau Eu vou me afastar aqui um pouco pro lado Que eu vou colocar os ingredientes aqui do lado na tela E eu vou colocar primeiro os ingredientes que meio que são importantes, essenciais E tem outros que são, vou falar no final, que não são mais opcionais Assim E como vocês sabem, eu não sou uma pessoa muito boa de quantidade Então, é mais um negócio ali do olho E vocês vão repetindo E só é confiar que no final das contas dá certo Beleza Já aviso também que vocês vão gastar várias panelas pra fazer isso Por isso que eu já tava querendo desistir Porque eu lembrei que além de sujar muitas louças, demora um pouquinho Então, paciência, porque dá pra responder bastante perguntas Só lembrando também que caso eu não responda uma pergunta que você mandou É porque mandaram muitas Então eu tive que ser seletivo, né Pra os meus vídeos ter uma hora e meia Também porque eu já fiz três vídeos respondendo perguntas aqui pro canal Tentar deixar todos aí nos cards ou na descrição Porque aí caso eu não tenha respondido uma pergunta aqui Que você considere uma pergunta muito importante Pra você querer muito saber É porque provavelmente eu já respondi em um desses outros vídeos Pra não ficar repetitivo Eu selecionei outras Beleza? E muito obrigado a todo mundo que mandou Lá no Instagram Se você quiser me seguir também Pra você ter a oportunidade de mandar nas próximas É esse arroba que tá aqui na tela Enfim, vamos aos ingredientes O primeiro deles, no caso, é o macarrão que eu utilizo Que eu utilizo esse aqui Que se chama macarrão para udon Eu não sei se fala assim Mas é um macarrão meio diferente E não quer necessariamente dizer que vocês precisem utilizar esse Eu acho que se fizer com macarrão normal também funciona Porque eu já fiz Até com miojo eu já fiz essa receita Mas eu gosto desse porque fica melhor, na minha opinião É um pouco caro, não vou mentir Então pode usar o normal mesmo Aí vocês também vão precisar de cebola É a gosto Depende da quantidade de macarrão que você for fazer E depende do quanto você gosta de cebola Também vão utilizar alho Eu uso essa pasta aqui E assim, cebola e alho, o melhor tempero possível Molho shoyu Completamente essencial E eu também gosto de colocar alguma coisa para adocicar minha receita No caso aqui eu vou usar esses dois molhos teriacs Que estão aqui guardados Desde a última vez que eu pedi sushi O que faz bastante tempo Então sempre que sobra molho teriac Que é um molho doce Eu guardo para usar nessas minhas receitas Mas quando não tem Eu utilizo açúcar mascavo Então é só você colocar um pouquinho de açúcar Não muito, pelo amor de Deus Porque é um macarrão, não uma sobremesa Aí vocês utilizam alguma coisa Só para deixar aquele gosto mais adocicado que tem, sabe? Também vão precisar de manteiga Ou qualquer outra coisa Para untar a sua panela, né? Para refogar as coisas Mas é que vocês usam o que vocês quiserem E o ingrediente que eu acho indispensável também É brócolis Então assim, se você não gosta de brócolis Se cure e comece a gostar imediatamente Porque é muito bom E assim, não necessariamente precisa Mas eu nunca fiz sem brócolis E claro, vocês também vão precisar de temperos E eu utilizo esses dois temperos assim Que são os que eu mais gosto Mas vocês podem utilizar os temperos que vocês quiserem Mas eu utilizo esse que é o lemon pepper E esse que é o chimichurri Timichurri, não sei como fala E meio que esses aqui, no caso São os ingredientes essenciais para a receita E aí você entra nos complementos Quem me segue no Instagram já viu Que uma vez eu postei foto dessa receita lá E até fez um sucesso grande Muita gente pediu para eu fazer essa receita Eu vou deixar a foto aqui do lado É isso aqui, já dando um spoiler E aí, dá para ver que tem uns complementos Mas essas coisas são opcionais Vocês podem colocar o que vocês quiserem Porque você coloca só depois Mas eu geralmente uso as mesmas três coisas Que são um ovo Uso também cani E para quem não sabe o que é cani Isso aqui é cani, gente Não está me patrocinando também Mas eu gosto muito também E fica muito gostoso nesse macarrão E eu também utilizo alguma proteína Que não seja no caso só o ovo Você pode utilizar o que você quiser Só que como eu estou hoje com um pouco mais de pressa E também eu estou querendo fazer o vídeo Para não demorar muito Sempre que tem eu uso isso aqui Que são aqueles sticks de frango Então eu uso um só mesmo E sempre fica bom o suficiente Pelo menos numa refeição só para mim E é isso, esses são os ingredientes O negócio, já para separar aí Eu não sei se tem alguém fazendo Ou se eu estou fazendo sozinho Gente, enquanto eu respondo a primeira pergunta Antes disso eu já vou deixar o brócolis cozinhando Então eu separar essa quantidade aqui, ó Que é uma quantidade suficiente para mim Então tentem imitar aí E aí eu vou cobrir com água Colocar no fogo e deixar cozinhar Eu nunca marco o tempo Eu vou até você enfiar o garfo E estar tipo molinho na consistência Vocês devem saber a consistência de brócolis, né? Pelo amor de Deus Eu vou colocar as perguntas aí na tela Enquanto eu respondo Eu vou aqui cortar a minha cebola Porque é sobre isso A primeira pergunta foi Qual cidade que eu gostei mais de morar? Caso você não saiba Eu já morei em quatro cidades na minha vida toda Nesses meus 20 anos E no caso elas foram garanhões Que foi onde eu nasci Em Pernambuco Depois me mudei para Salvador Na Bahia Depois me mudei para Campina Grande Na Paraíba E agora eu estou morando em Caruaru Em Pernambuco também E dessas quatro Acho que a que eu mais gostei de morar Foi em Salvador Na Bahia Por mais que eu tenha passado Não tão muito tempo lá Acho que eu passei uns sete meses Eu sempre gostei muito de ir E depois que eu tive a experiência De morar em lugares mais centrais No caso, no capital Que tem tipo tudo que você procura E que tem muita gente Eu sei que tem muita gente que prefere Morar em cidade pequena Que não tem muito surto Que é uma coisa mais calma Mas eu não Eu sou o contrário Eu prefiro morar num lugar assim Por mim eu morava em São Paulo E é isso Por isso que eu gostei de Salvador Também acho uma cidade muito bonita Muito agradável Assim com muita coisa legal para fazer Eu moraria em Salvador de novo Gosto sempre de ir para lá Se quanto possível Para passar férias Então galera de Salvador Podem me convidar Que eu vou ficar feliz em ir Como você se vê daqui a 10 anos? Meu Deus Essa pergunta me causou 45 crises existenciais Em uma só pergunta Então muito obrigado Quem fez ela Porque eu já falei Acho que isso que eu não gosto muito Pensar no futuro Para não me frustrar Mas eu só espero Que daqui a 10 anos Eu esteja feliz Eu sei que é uma resposta super clichê Mas é isso Eu espero estar feliz e realizado Principalmente na minha vida profissional Na minha vida pessoal também Mas principalmente na vida profissional Porque daqui a 10 anos Eu vou ter 30 anos Então Eu espero Estar com 30 anos E Feliz com a vida que eu estou levando É isso Gostaram? Olha mais dicas Arrasta pra cima Você já namorou alguma vez? Sim Mais de uma vez Uma frase que te fez refletir muito Que você acredita que todos devem ouvir E por quê? É uma frase do livro Cristal na Veia Que no caso Eu li esse livro em inglês Pra aquele vídeo lá dos Favoritos do Timothee Chalamet E eu vou pegar o livro Pra ler a frase certinha pra vocês Espera aí Esse é o livro Cristal na Veia Eu comprei a versão em português Depois que eu encontrei Não sei Mas eu li em inglês Eu gostei muito desse livro É um livro de não ficção Sobre a história de um dependente químico Ele contando as experiências dele Obviamente tem muitas frases de livros Que eu já marquei assim Que me marcaram pra vida Mas essa daqui é uma que eu sempre volto E além de ter sido uma frase que me marcou bastante Ela meio que me abriu os olhos Pra algumas coisas E eu meio que tava precisando ouvir isso Na época E eu sempre fico lembrando E eu acho que vocês também podem estar precisando ouvir Que fala assim ó Enquanto você precisar da aprovação de outra pessoa Pra acreditar em si mesmo Tudo vai acabar em desastre Você precisa ser completo sozinho Ninguém vai poder lidar isso Precisa saber quem é O que os outros pensam de você é irrelevante E na época eu tava precisando ouvir isso Porque eu sempre tive muita essa genóia De me importar muito com a opinião dos outros E de ficar querendo agradar as pessoas E de ficar necessitando dessa aprovação E aí não obviamente que ó Li esta frase e magicamente comecei A não me importar com as opiniões dos outros Mas me fez pensar que é uma coisa Que não só eu só que acho E que é uma coisa que né Eu devo parar de fazer Principalmente por causa do contexto Que essa frase é inserida E aí me fez repensar Eu sempre fico pensando nisso Isso tem que ser pra levar pra vida Então leio esse livro que é muito bom também Recomendo Perguntaram Bienal 2021 No caso vai rolar a Bienal do Rio de Janeiro né Eu nunca fui na Bienal Só as das minhas cidades mesmo Que não são assim uns eventos muito grandes Eu até iria pra ser do Rio de Janeiro Se eu tivesse a oportunidade Mas tá muito próximo assim Porque pra quem mora aqui Pra essas bandas do Nordeste Sabe que não é muito barato Questão de passagem Principalmente se eu deixava comprar Assim em cima da hora Então eu não vou Mas já respondendo outra pergunta Que perguntaram sobre a Bienal de 2022 Eu pretendo ir sim Não sei se a pergunta foi sobre isso Mas enfim Eu pretendo ir na Bienal do ano que vem De São Paulo Porque eu sei que é assim A que mais a galera vai né Todo mundo vai E como é ano que vem Dá tempo de eu me organizar melhor Então se você é de São Paulo Eu pretendo ir pra Bienal de São Paulo Se quiser trocar um papo comigo Pra trocar uma ideia Eu estarei por lá Provavelmente Se tudo der certo Eu espero que dê certo Sim gente Agora eu acabei de colocar a água do macarrão Pra ferver Porque o macarrão Esse aqui Eles recomendam passar assim Você deixa a água fervendo Aí quando estiver fervendo Você coloca o macarrão E deixa por nove minutos No máximo Ou até ficar no ponto Então tá ali fervendo Enquanto ferve Como eu já fiz Do que eu precisava Pardinha pra minha receita Que eu até fiz um drama Que não demorou tanto assim Vou continuar respondendo perguntas Vamos lá Se você fosse explorar Marte Por um ano E a NASA deixasse Você levar só cinco livros Quais seriam? Véi Que pergunta Foda E ao mesmo tempo Que merda Porque eu ia escolher Só cinco livros Mas assim Primeiramente Se eu fosse pra Marte Com exploração com a NASA Eu acho que eu não ia ter Muito tempo pra ler Mas talvez eu também Ao mesmo tempo tivesse Porque acho que ia acabar Não tendo muita coisa pra se fazer Mas como eu ia querer Aproveitar Explorar tudo Eu ia Cinco livros Acho que era uma quantidade bacana Pra se ler em um ano Então eu provavelmente Levaria livros enormes Que eu sempre tive Muita vontade de ler Que eu fico adiando Por causa do tamanho Então eu levaria Os Miseráveis O Conde de Monte Cristo Don Quixote No caso dessas Ia acabar valendo Por 20 leituras De tão grandes E como ele tá na NASA Deve ser massa Você ler tipo Uma ficção científica Sabe? Eu levaria Duna Porque deve ser muito foda Imagina ler Duna E Marte Você deve se sentir Na própria Hacks Eu releiria tranquilamente Aí dá quatro E por fim Eu levaria A Dança da Morte Do King Que eu ainda não li E aí seria uma oportunidade Perfeita pra ler Como tá sendo morar sozinho Tá sendo Uma experiência Interessante Tem dias que eu amo E tem dias que eu quero morrer Mas se vocês quiserem Depois eu posso fazer um vídeo Não tipo Ai como é morar sozinho Mas mostrando minha rotina Porque sei lá Vai que alguém tem curiosidade De saber como é morar sozinho Aos 20 anos E é isso Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo assim Mostrando minha rotina Por um dia Por uma semana Mas é aquela coisa Eu gosto Sempre busquei Esse negócio Da minha independência Desde cedo Então foi uma realização Pra mim conseguir morar sozinho Cedo assim Mas ao mesmo tempo Tem dia que você bate Aquela negócio Porque ao mesmo tempo Que é bom Porque você Só precisa aturar você É ruim Porque você só precisa aturar você E ao mesmo tempo Que é bom Porque você só faz as coisas Pra você É ruim Porque só você Pode fazer as coisas pra você Vocês entenderam A dualidade dessa coisa É apesar de eu fazer comida Só pra mim Se eu não fizer comida Pra mim Eu não como Apesar de eu lavar Só minha própria louça Se eu não lavar minha louça Ninguém lava Vocês entendem Que é mais ou menos Esse rolê assim Então tem dia que não dá vontade De fazer nada Mas você tem que fazer E tem dia também Que eu literalmente Não tô me aguentando Sozinho Tipo com meus próximos pensamentos E principalmente por estar No meio de uma pandemia Aí acaba complicando mais ainda Eu acho Porque não tem Assim Antes né Agora tá Meio que não tá voltando ao normal Então pode ser que Essas minhas Meus surtos diminuam Porque aí eu vou poder sair De casa Me distrair Quando eu quiser Mas é foda Porque tem dia que eu só não quero Ficar sozinho comigo mesmo Pra eu não precisar pensar muito Mas não tenho ninguém Aí é isso Eu fico aqui Lido com isso Mas assim No geral É mais positivo do que negativo Bem mais Tipo Tem a parte negativa Mas é muito menor Do que a parte positiva Eu gosto muito de morar sozinho Estou amando esta experiência E se você tem vontade Eu recomendo também Se você tem vontade E pode no caso Se você não lesse tanto E não trabalhasse com isso Que hobby teria Queria ter? Assim Antes a leitura era um hobby Só que agora é um trabalho Então é meio esquisito Responder essa pergunta Porque se a leitura hoje Não fosse meu trabalho Continuaria sendo um hobby Mas outro hobby Que eu gostaria de ter Se eu tivesse tempo Pra fazer É eu queria aprender A tocar algum instrumento Eu sempre quis aprender A tocar teclado Queria ter dinheiro Pra meu hobby ser viajar Sabe? Viajar todo mês Era esse o hobby Dos meus sonhos Só que aí no caso Não é um hobby Que não é muito fácil De se conseguir Bem, vocês fazem umas perguntas Que é muito difícil de responder Olha essa aqui Se agora eu te falasse Que tu só pudesse ler Um livro E morrer Depois morrer Qual seria? Galera Eu tenho uma lista Meio que entre aspas Se vocês quiserem Eu posso fazer Trazer depois isso Pra um vídeo Que eu tenho uma lista pessoal De livros que eu quero muito Ler antes de morrer Então são de passos em prioridades Que apesar de eu não dar Muita prioridade pra eles São livros que eu sinto Que eu preciso ler Antes de morrer E assim Na minha cabeça Vai demorar bastante Pra morrer Por isso que eu não tô Dando tanta prioridade Assim Mas um livro Acho que o top 1 Do que eu queria muito Ler antes de morrer É Os Miseráveis Falando de novo Então eu preciso Agilizar essa leitura Porque Nunca se sabe Mas Deus me livre Você já trabalhou Em algum lugar Fui trollada Naquele outro vídeo Do Brechó Pra quem não viu O vídeo do Brechó Vou deixar aqui nos cards Eu contei uma experiência minha Sobre quando eu trabalhei Num Brechó Vou deixar pra vocês Assistir Pra vocês entenderem O que eu tô falando Mas eu já trabalhei sim Antes de eu trabalhar Com internet Eu já trabalhei como fotógrafo Comecei em 2017 Só que era um emprego Autônomo no caso Porque eu trabalhava Pra mim mesmo Trabalhava pra outras pessoas Mas Enfim Vocês entenderam Não era pra nenhuma empresa Nada do tipo Eu que oferecia o trabalho Eu fazia tudo Editava, tirava as fotos Marcava, agendava Era só eu e eu Foram 3 anos no caso 2020 eu mal tirei foto Então foi 3 anos Trabalhando como fotógrafo Em 2020 eu trabalhei Pra uma empresa de telemarketing Pro Banco Inter no caso Eu era atendente Do chat do Banco Inter Nessa empresa de telemarketing E foi isso E hoje em dia Eu trabalho com internet apenas E estou muito feliz Top 4 melhores livros Que leu ano passado Eu acho que essa pergunta Vai ser bem óbvia a resposta Mas É It é a Coisa Uma Vida Pequena Duna E Pessoas Normais Da Sally Rooney Um personagem que quer guardar Num potinho E outro que quer jogar Num penhasco A do penhasco Eu não preciso pensar duas vezes Que sempre que tem a oportunidade De eu falar mal desse personagem Eu falo Então eu vou falar mais uma vez Que é o desgraçado Maldito Nossa que ódio Do Big Jim De Sob a Redoma Então se você nunca leu Sob a Redoma Talvez eu não recomenda Tanto assim que você leia Porque você vai passar Muita raiva com esse personagem Então é O Big Jim Eu com certeza Sem peso nenhum Na consciência Eu empurraria ele do penhasco Tipo Eu levaria ele pro penhasco Pra empurrar ele Se eu tiver essa oportunidade De boas Eu ia dormir tranquilo A noite E um personagem que eu gostaria De guardar num potinho Deixa eu pensar Meio que eu queira proteger Eu acho que o Charlie De Flores Praujas Não é um personagem Que eu queria muito Guardar num potinho E deixar lá Uma coisa simples Que você tem muita vontade De fazer Eu achei essa pergunta Muito legal Porque eu tenho a resposta Pra ela Recentemente acabou outubro E eu nunca fiquei tão gatilhado Porque meu sonho Assim há muito, muito tempo É ir pra uma festa de Halloween Dessas assim Bem massas, sabe? Que tem a decoração de Halloween Tem comidas e bebidas Temáticas de Halloween Que as pessoas realmente Levam a sério E vão fantasiar de Halloween E esse ano Foi um surto maior ainda Eu acho que no Brasil Não sei se é porque A pandemia tá acabando E as pessoas tão aproveitando E aí Um monte de gente que eu conheço Assim que eu acompanho também E que pessoas que eu Ao meu redor Foram pra mil festas de Halloween E eu fiquei muito gatilhado Porque era meu sonho Assim um desejo Simples no caso Uma coisa que eu queria muito fazer É ir pra uma festa de Halloween dessa Então assim galera Ano que vem Por favor me chamem Pra uma festa de Halloween Muito massa Que eu quero muito ir Eu tenho até ideias de fantasia Pra usar Ou quem sabe ano que vem Eu não dou minha própria festa de Halloween Mas eu também não sei Mas enfim Queria muito ir De verdade mesmo Vocês viram aí Que o Broca já ficou no ponto E eu já coloquei o macarrão Pra cozinhar Então vamos te responder Mais perguntas né Olha eu gostei muito dessa Um filme que marca a sua infância Um que marca a sua adolescência E um que marca a sua fase atual Um filme que com certeza Marcou muito minha infância Que eu amo muito esse filme Até hoje É o filme Matilda Eu sempre assistia Quando passava Eu sempre gostei muito Esse filme de verdade Um que marca minha adolescência É Invocação do Mal Eu acho o primeiro filme Porque eu lembro De sempre me reunir com meus amigos Pra assistir filme de terror Na época da escola A gente assistiu Invocação do Mal Eu principalmente 50 vezes Porque eu sempre chamava Meus grupos de amigos separados E quando era pra escolher o filme Eu escolhi Invocação do Mal E um filme que De hoje em dia Da minha fase atual No caso eu não tô assistindo Mais tantos filmes assim Mas eu acho que Um filme que representa bastante O que eu tô gostando mais de assistir Pode ser ou o filme Hereditário Ou o filme The Father Que apesar de eu ter assistido Hereditário Já faz um tempão Que eu assisti Hereditário Na verdade The Father assistia no passado Eu acho que os dois representam muito Porque eu tô gostando muito De assistir filme Que me faz pensar Me faz sofrer, chorar E um suspense assim Psicológico Então os dois Cada um nessa Uma vertente É isso Vejam todos esses filmes Que eu falei por favor Perguntaram um livro Pra cada estação do ano Não sou uma pessoa muito boa De fazer essas relações De estação com as coisas Mas tem alguns livros Que me remetem A algumas estações Então por exemplo Misery me remete muito Ao inverno Então pra mim Ler Misery no inverno É simplesmente Uma ótima pedida Façam isso se vocês puderem Se vocês nunca tiverem Ler o Misery do King No inverno Um livro pra se ler no verão Com certeza É Malibu Renasce Da Taylor Jenkins Que é um livro muito bom Então esse livro Tem muita vibe verão Outro também que eu diria É Duna Porque se passa no deserto Tem essa coisa do calor também Mas como eu já falei de Duna Eu vou citar Malibu Renasce Um do Outono Eu acho que Um Lugar Bem Longe Daqui É um livro também Favorito meu Que eu gosto muito E eu acho que ele tem Essa vibe por ser Uma coisa assim Também poderia ser Primavera No livro tem umas coisas Meio assim Da natureza Só que ele tem uma vibe Mais misteriosa Mais triste Então eu acho que combina Bastante com o Outono E com a Primavera Na minha cabeça não sei porquê Só vem livro feliz Não que eu leia Mas um livro que eu acho Que é legal pra ler Na Primavera A Mais Pura Verdade É um livro que eu gosto bastante É um livro Não um livro feliz Mas é um livro Mais fofinho Entre atos eu diria É o mais perto Que eu tô conseguindo lembrar De um livro feliz Qual é a sua série de almoço? Eu gostei dessa Porque no caso É aquela série que você bota Quando você quer assistir Quando você vai almoçar Jantar Fazer alguma coisa Que você quer deixar Alguma coisa passando Mas não necessariamente Você quer prestar atenção Eu ou coloco Friends Que eu já assisti Sei lá Cinco vezes Sem meme Então eu tô Sempre que eu Não tenho o que botar Eu coloco Friends Ou eu assisto vídeo no Youtube Eu vou assistir vídeos no Youtube Dos canais que eu acompanho Ou Eu fico assistindo A edição de The Voice Então esses são os meus programas Pra assistir Comendo Qual a maior dificuldade Em ser empreendedor E a melhor coisa? Eu acho que é A mesma resposta pros dois A melhor coisa É que você só depende De você mesmo E a pior coisa É que você só depende De você mesmo No meu caso No caso, né? E aí às vezes É uma pressão gigantesca Que você coloca em si mesmo Pelo menos eu coloco bastante Mas eu particularmente gosto Vamos seguir agora O macaco já tá ali descansando Eu vou fazer o molho Eu pego um pouco de manteiga E vou refogar A cebola Junto com o alho Eu apaguei a luz Porque eu acho que ficou melhor Assim Eu acho que ainda estava muito claro Enfim Enquanto eu refogo minha cebola Eu vou responder essa pergunta É que a pergunta é 3% dos equipe Se você deixaria Te dar um pisão E a primeira delas Sem dúvida nenhuma É a Evelyn Hugo Porque eu acho que Qualquer pessoa no mundo Que tenha lido esse livro Não negaria Um pisão da Evelyn Hugo E você seria honrado De dizer A Evelyn Hugo Me pisou O outro personagem É o Colt De O Nome do Vento Quem já leu O Nome do Vento Sabe Que se o Colt Também ele desse um pisão Um murro O que fosse Você tinha que Só baixar a cabeça De agradecer Por essa oportunidade Então quem quiser Também ver meu vlog De O Nome do Vento Vou deixar aqui E por fim Uma personagem que eu conheci Recentemente Eu ainda não falei Sobre esse livro no canal Mas é a Lisbeth Salander De Os Homens Que Não Amavam as Mulheres Estou obcecado Por esse livro No momento Por essa personagem também E não me importaria De receber um pisão dela Nem um pouco mesmo Eu deixava ela hackear Meu computador Vazar minhas informações Tudo Em breve eu falo mais Sobre esse livro com vocês Gente, sabe aquele brócolis Lá que vocês cozinharam? Vocês não vão jogar água fora Vocês vão tirar o brócolis Colocar na tábua Cortar ele Em pedaços menores E deixar a água reservada Porque essa água Vai ser utilizada Meu Deus Esse zoom não me favoreceu muito Vou dar uma afastada Aqui pra gente E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vocês viram aí Que eu coloquei as coisas Os ingredientes Que eu já tinha falado pra vocês E é tudo assim Na base do olho mesmo Eu, vocês viram que eu coloquei Bastante da água Do brócolis Porque eu particularmente Gosto de comida com muito caldo Mas aí Se você não gosta muito Você pode colocar menos água Mas esse molho Depois que você deixa no fogo Ele engrossa bastante E aí você vai consertando Os temperos O sal Se você vê que tá precisando De mais churro Você bota Se você vê que tá precisando De mais teriyaki Ou açúcar Você bota Temperos e tudo mais E é basicamente isso Depois que o molho Tiver pegado Uma consistência bacana Eu só vou colocar Meu brócolis cortado ali E colocar o macarrão E aí tá pronto E aí depois eu mostro Como eu faço a montagem Junto com as outras coisas Que eu separei pra vocês Os outros ingredientes E aí 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 E é isso gente, esse foi o resultado final Algumas considerações Eu fiz pouco molho pra muito macarrão Então geralmente quando eu faço o molho fica mais escuro Até naquela foto que eu mostrei dá pra ver que o molho fica mais escuro E fica com mais molho Então o macarrão ficou com menos caldo dessa vez O que é uma coisa que me agrada muito O ovo eu deixo com a agenda mole porque eu gosto E aí eu misturo tudo E deixo ainda mais molhado o negócio Mas aí é opcional Respondi várias perguntas, indiquei vários livros Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O Klaus tá querendo mexer na câmera Eu tô exausto agora Porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer E demora muito Mas pelo menos acho que ficou gostoso Eu experimentei aqui e já gostei Se vocês fizerem depois me contem Eu não sei se já existe um nome pra esse prato Ou se não existe Se já existe alguém me conta nos comentários Se não existe Vamos pensar depois pro nome pra esse prato aqui Mas se vocês fizerem igual o Brownie E der certo E der se der errado também me contem Se vocês fizerem me contem Se já vocês tenham gostado Se vocês tenham pegado ótimas recomendações de livros De outras coisas Se vocês tenham gostado desse vídeo Não deixou o like Não se inscreveu no canal até agora Por favor faz isso Porque me ajuda demais E manda esse vídeo pra algum amigo seu Pra você dizer Ó faz essa comida aqui pra mim E aí quem sabe ele não faz E também pra gente ver se a gente bate a meta De chegar até 50 mil Até o final do ano Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo E tchau E aí 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 E aí